Oi, gente! Então é isso, acabou de chegar pra nós essa bolinha que eu comprei pra Sarinha. Olha, aqui dentro desse saquinho pequenininho, melhor do que minha mão, pra vocês terem ideia, olha só. Pega, meu amor, pega. Olha só. É quase o tamanho da mão da Sarinha, né? O tamanho do saquinho. Tem mil bolinhas coloridas, que se a gente colocar na água, ela vai dobrar, triplicar de tamanho. Então a gente vai fazer o teste agora, né, minha filha? Tá meio escuro aqui. Eu vou cortar aqui, tá? E você coloca aqui dentro um pouquinho. Coloca. Tá bom, né? Tá bom, senão vai encher muito. Olha só o tamanzinho das bolinhas. É bem pequenininha. Agora você vai colocar água, né, minha filha? Tem que deixar de um dia pro outro, mais ou menos, que ela vai crescer. Você acha que essas bolinhas... Pode colocar bastante água, meu amor. Pode colocar tudo. Isso. Pode deixar aí. Agora a gente vai deixar essas bolinhas aqui dentro, pra amanhã a gente ver se elas estão grandes, tá bom? Quer mexer o dedinho assim? Quer mexer o dedinho assim? Que bonito. Olha só, são bolinhas pequenininhas. Dá pra vocês verem ali, ó. Que não dá nem pra ver, porque é tão pequeno. Vamos ver se amanhã ela vai estar maior do que isso aqui. Vamos ver, né? Então, testando, né, filha? Então, vamos testar a paciência da Sara também. É pequenininha, não é? Pega uma pra nós ver. Pega a bolinha. Olha lá o tamanzinho. Pega, meu amor. Pega a bolinha. Olha o tamanzinho que é a bolinha. Fala. Bolinha. Pequenininha, né? Pequenininha. Olha aqui os peixinhos dela, ó. Olha lá, a bolinha é bem pequenininha. Olha o tamanho do peixe e a bolinha é pequenininha. Então, olha aqui pra mamãe. A gente vai deixar as bolinhas aqui. Olha aqui pra mamãe. A gente vai deixar as bolinhas aqui, descansando até amanhã. Amanhã a gente vai ver se a bolinha cresceu. Pode ser? Ok? Então, tá. Então, gente, olha lá. Deixa eu ver se elas estão mudando. Olha lá a bolinha caída aí, ó. Caiu. Não sei se é até amanhã ou até mais tarde, porque... Uau! Não, pega ela, pega. Porque ela já tá começando a crescer. Não sei se vocês conseguem ver, mas a bolinha já tá começando a crescer, ó. Olha. O tamanho dela é mais pequeno e ela já tá começando a ficar maiorzinha. Eu acho que até mais a tardinha, que agora já é... vai dar cinco horas. Eu acho que até mais a tardinha ela já vai tá mais... Só pras nove horas a gente... talvez ela tá maiorzinha, né? Então, depois a gente vê de novo. Então... É isso o vídeo de hoje. Fala aqui pra gente. Muito obrigada por assistirem. Obrigada por assistirem. Não deixa de clicar. Vou clicar. Gostei? Gostei. Espero você aqui. Espero você. No meu próximo vídeo. No meu próximo vídeo. Vídeo. Beijinho, beijinho. Fala assim, amanhã... Amanhã... Eu volto. Eu volto. Tchau. Tchau. Não tem nem dois minutos que a gente colocou na água. Ela cresce super rápido, ó. Eu falei que ia deixar pra amanhã. Só que como ela tá crescendo... A verde é o tamanho original dela, né? E essa branca é transparente. E essa azul é a que tá crescendo. Olha só o desenvolvimento da bolinha. Tá muito legal. Então tá. Cresceu. 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 Olha as bolinhas de tamanho que ficaram. Passaram só uns 20 minutinhos, ó. Agora a gente vai colocar mais água pra elas crescerem mais, tá, filha? Porque a água acabou daí, né? Olha, aqui dá pra não derrubar ancho, ó. Olha esse... Tira a mãozinha, deixa eu ver. Tira a mãozinha, deixa eu ver. Olha lá o tamanhozão que ficou. Pega uma. Mostra pra nós. Mostra aqui, mostra. Mostra aqui. Isso, deixa eu ver na mão. Caiu? Caiu? Pega. Olha só o tamanhozão que ficaram. Ó. Cresceram, meu. Olha a bolinha. Ó. Tomaizão. Põe aí dentro. Põe e depois você mexe. Depois que a gente colocar mais água. Já triplicou de tamanho as bolinhas, gente. Ai, que gostoso. Mexe pra gente ver. Olha que gostoso. Olha. Ó. Essas bolinhas, o que que a gente... O que que eu vou fazer com elas? Porque, por que que eu vou querer mil bolinhas, né, gente? Aí, isso vai ficar para o próximo vídeo. Isso aqui é uma atividade pra criança. Ela ficou esperando, olha, desde as seis horas. Das cinco e cinquenta. Até agora que é seis, sete horas, né? Para triplicar de tamanho. Olha, eu sou gostosa. E ela esperou. Aí ela cresceu. Aí ela tá brincando aqui. Aí a gente vai fazer outras coisas com essas bolinhas. Por quê? Por quê? Porque eu não vou, né, jogar fora essas bolinhas. E eu nem coloquei o saquinho inteiro. Vou mostrar pra vocês, olha. Não coloquei. Acho que nem borraco tem aqui ainda. Porque, ó, o saquinho ainda tá cheio. Olha só o tamanho que ela era. Olha o tamanho que ela era. Pode? Não, não. Olha só o tamanzinho que ela era. Bem pequenininha, né? Ficou deste tamanzão. Olha só. Olha. Igual o lixo. Né? Pega a mão na mãozinha. Abre a mãozinha. Pega aqui, ó. Não. Deixa eu pôr aí. Espera. Olha o tanto que caiu. Espera. Deixa assim pra gente mostrar pras meninas. Olha só. Olha o tamanho que ela era. Olha o tamanho que ficou. E essas bolinhas aqui a gente vai fazer uma coisa bem legal com ela, gente. Não vai jogar fora essas bolinhas. Olha só o tamanzinho que ela era, gente. Tantas vezes falando. Olha. Era bem pequenininha, né? E agora ela ficou grandona. Isso aqui parece que é um gelzinho, sabe? Põe a mãozinha no dentro pra eu tirar. Põe. Põe no dentro. Põe. Aí, o que a gente vai fazer com esse tanto de bolinha? Eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Ok, pessoal? Então, assim, é o tamanho que ela vai ficar mesmo. Ela não vai crescer mais do que isso, tá? E... Essa aqui eu vou colocando aqui pro José brincar, ó. Gostou dele chacoalhar? Jum, 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 jum. Pra chacoalhar. Sarinha vai colocar pra mamãe, né, filhinha? Pode pôr. Ai, gostoso. Olha só. Terapia ficar pegando isso, ó. Olha como é gostoso. Ai, que moti. Até o Ricardo pegou e falou, que moti. Ele gostou também. Que moti. Ah, que gostoso. Mãe, pegou. É bem gostoso ficar pegando elas. É uma terapia. Ah, antes que me perguntam, o que é isso no braço da Sarinha, né? Ela ontem ainda estava no restaurante. Ela saiu correndo no meio do restaurante lá. Acabou de comer. Papai, papai, pegou o Sarinha. É, você saiu correndo. Papai falou, não sai correndo. Você saiu correndo, caiu, bateu o bracinho no tapete. Queimou o bracinho no tapete, sabe? É, como é que queima o bracinho no tapete? Assim, sovou, né? Mas, assim, aí queimou o bracinho. Ah, então, assim ficou as bolinhas, gente. Olha só. Então, assim, o que a gente vai fazer com essas bolinhas? O que vocês acham que a gente vai fazer com essas bolinhas? Deixa aqui nos comentários, tá? Vamos ver se você dá certo. O que a gente vai fazer com essas bolinhas, tá? Não é só uma atividade pra Sarinha. É uma atividade pra Sarinha, mas vamos fazer outras coisas com essas bolinhas também. Então, deixa aqui nos comentários que eu adorarei ler. Ver se vocês vão saber o que a gente vai fazer com essas bolinhas. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, olha só. O bebezinho está lá no armarinho de bolachas, né? De okashi, fazendo baguncinha. Ele está com oito meses hoje, tá? E amanhã é o aniversário do Ricardo. Ele está ali. Olha o Ricardo. Tchau. Happy birthday. Tchau, tchau. Acho que está lá, né? E aí, a gente está aqui fazendo. Então, assim, deixa nos comentários, tá, gente? O que a gente vai fazer com essas bolinhas, além de ser uma atividade pra Sarinha, tá bom? Vamos ver se vocês vão saber. Então, muito obrigada por assistir mais um vídeo. E é isso aí. E gostei. Clica em gostei, tá, gente? Clica em gostei, fala. Clica em gostei pra nós. Isso ajuda muito o vídeo a ser divulgado, tá bom? Então, tá bom. Olha só, gente. Imagina vocês aí, ó. Pegando essas bolinhas nas mãos. Olha. Deixa a mamãe pegar. Pega isso. Olha que gostoso. Ai, é muito gostoso. Gostoso. Olha só. Que é isso? Que é isso? Muito gostoso. E ela adora bolinhas. Ela adora mexer com isso. Então, por isso que eu peguei. Eu comprei essas bolinhas, porque ela adora brincar. Olha só. Deixa cair no chão, né? É muito gostoso. Então, é isso. Não deixa de clicar em gostei pra nós. Compartilhar esse vídeo pra nós. Ajudar em julgações. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Muito, muito obrigada por assistirem. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Olha só o que ele fez. Aquele armário ali, só fica essas coisas aí, ó. Bolachinhas, salgadinhos, né? Ele tirou tudo e tá lá, ó. Baby! José! O que você tá querendo? Você quer esse? O que você quer? Você quer, né? Quem fez essa bagunça? José! Foi você, José? Caíto! O que você tá fazendo? Hein, meu baguncento? Vem cá, mamãe. Vem. Vem cá, vem. Ô, só. Vem cá, mamãe. Tudo que ele faz, ela quer fazer, gente. Tudo que ele faz, ela quer fazer. Foi, amor. Vem cá, vem. Isso, 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 isso. Ô, dá bye-bye aqui. Bye-bye. Bye-bye. Então tá. Dá bye-bye, dá? Bolinha na piscininha dela. Essa piscininha, na verdade, é de brincar com areia. Mas a areia dela ainda não chegou. Então, ela vai brincando aqui com ela, ó. Com as bolinhas. Olha só. Ai, que gostoso, Rih. Rih, que gostoso, né? Parece ovo de saco, eu tô falando. Olha, é bem legal. Aí tem mais espaço pra ela brincar. Mais gostoso. Essa piscina, como eu tava falando, ela é própria pra brincar com areia. A gente colocou aqui pra ela ter mais espaço pra ela brincar. Não tem mais. A areia vai chegar, já chega a sua areia. Aqui? Hum. Pô, aqui dentro, peraí. Mamãe, pega ela pra mamãe. Caiu, onde caiu? Ele come. E a boy? Mamãe, derruba tudo. Que gostoso. Eu adoro ficar fazendo essas atividades com ela. Porque é atividade gostosa de se fazer, sabe? Brinca com essas aí. Então tá, bye bye.